Canal Aplido de Socorro Aplido de Socorro Aplido de Socorro Aplido de Socorro Tchau, tchau. Para mim e pra você, ele tem amor pra dar, para mim e pra você. Enquanto eu canto esta canção, prepara o teu coração, levante e cante meu irmão. Já sou de Jesus e vou com Ele morar. Já sou de Jesus e vou com Ele morar. Já sou de Jesus e vou com Ele morar. Já sou de Jesus e vou com Ele morar. Já sou de Jesus e vou com Ele morar.